Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de biostatística aplicada à saúde. Vamos falar hoje sobre duas medidas de dispersão, que é o desvio padrão e a variância. Nós vimos já as medidas de posição, ou seja, média, mediana e moda, e vemos também a primeira medida de dispersão, que foi a amplitude. A partir de agora nós vamos resolver alguns exercícios sobre desvio padrão e variância. O desvio padrão é muito usado na biostatística. É uma das medidas de dispersão mais usadas, para indicarem o quanto que os dados dispersam em relação à média. Então, nós vamos sempre partir do pressuposto de ter a média como dado fundamental para o desenvolvimento desse cálculo. Um desvio padrão baixo indica que os dados tendem a estar próximos da média, os dados são mais regulares, são mais homogêneos, enquanto que um desvio padrão alto indica que os dados estão espalhados, estão dispersos da média, são mais irregulares, são heterogêneos. E o desvio padrão, no seu resultado final, é a raiz quadrada da variância. Então, automaticamente, para encontrar o desvio padrão, nós vamos encontrar a variância. A variância é expressa pela letra S e leva sempre o expoente número 2. Então, é S ao quadrado. Então, olha esse exemplo aqui sobre média e desvio padrão. Nós temos uma tabela que mostra três alunos, nome fictícios, Mary, Angel e Rusty, e temos aqui quatro disciplinas e cada disciplina os alunos têm as suas notas. Então, percebam que a Mary tem as suas notas, Angel tem suas notas e Rusty tem suas notas. Então, partindo dessa tabela, nós precisamos encontrar a média primeiro para depois encontrar o desvio padrão. Então, como que nós vamos fazer a resolução desse exercício? Seguindo quatro passos importantíssimos, como, por exemplo, primeiro, calcular a média da distribuição dos dados. Então, a primeira coisa é encontrar a média da distribuição dos dados. Segundo passo é encontrar os desvios em relação a essa média, ou seja, quanto cada número se desvia da média. O terceiro passo é colocar os desvios encontrados no passo anterior elevados a 2, ou seja, ao quadrado, na segunda potência, fazer esse número multiplicado pelo próprio número, ele vezes ele. E o quarto passo é encontrar a variância por meio do cálculo soma dos desvios ao quadrado dividido por n menos 1. Quem é o n aqui nesse caso? É o número de elementos no conjunto. Então, lembrem-se que o n, ele é também fundamental para a resolução de qualquer exercício de medidas de posição e de medidas de dispersão. Essa é a fórmula da variância. Então, olha só. A variância, ela recebe a letra S ao quadrado. Então, esse quadrado vai se tornar a raiz quadrada, que são operações opostas. Soma dos quadrados dos desvios dividido por n menos 1. Não esqueçam desse n menos 1, tá? Não esqueçam desse menos 1. Então, vamos lá. Eu separei novamente a tabela para vocês e eu vou resolver agora a Mary. Então, olhem agora para a Mary. A Mary tem as notas nas disciplinas, medidas e avaliações, nutrição esportiva, treinamento físico e fisiologia. Então, ela tem 4 notas. Eu quero saber a média dessas notas. Bom, é só lembrar do conceito básico de média. Média é a soma de todos os elementos do conjunto dividido pelo n, ou seja, soma tudo e divide por tudo. 4 mais 7 mais 8 mais 5 dá 24, que dividido por 4, temos 4 notas, a média dá 6. Então, a média das notas da Mary é 6, mas percebam que ela não tem 6 em nenhum momento. E o desvio padrão vai ajudar a gente a entender se a Mary tem um desvio padrão baixo ou alto, se ela é regular ou ela é irregular. Então, vamos resolver os passos? Primeiro passo, os desvios. Quanto que cada nota se desvia da média? Então, olha só. Não se preocupem com o sinal, apenas o seguinte. Quanto que 4 desvia de 6? É 2. Quanto que 7 desvia de 6? 1. Quanto que 8 desvia de 6? 2. E quanto que 5 desvia de 6? 1. Aqui estão os desvios. É cada nota desviando da média. Muito bem. A partir disso, eu faço o próximo passo, que é o quê? Os desvios agora ao quadrado. Então, eu pego 2 e faço 2 ao quadrado. 1, 1 ao quadrado. 2, 2 ao quadrado. E 1, 1 ao quadrado. Cada desvio colocado ao quadrado. É só seguir os passos que eu passei para vocês anteriormente. Seguindo a linha de raciocínio, vamos fazer, então, agora a variância. A variância não é a soma dos quadrados dos desvios, dividido por n menos 1. Então, olha só. Quanto é 2 vezes 2? 2 ao quadrado. 4. Está aqui. 1 vezes 1? É 1. Está aqui também. 2 ao quadrado. 4. Confere. 1 vezes 1? 1. Está aqui. A soma dos desvios ao quadrado, 4 mais 1 mais 4 mais 1, dá 10. Está aqui. Dividido por n menos 1, o n aqui é quanto? São 4 notas. 1, 2, 3, 4. 4 menos 1, 3. Então, 10 dividido por 3 dá 3,33. É uma dízima periódica. Então, é só fazer esses passos, ok? O primeiro passo é encontrar a média. Está aqui 6. Segundo, os desvios. O quanto cada nota se desvia da média? Não se preocupem com o sinal. Elevem esse número ao quadrado. Cada número ao quadrado. Ele vezes ele mesmo. Somem os valores e dividam por n menos 1. Não esquece que a fórmula tem o menos 1. Bom, então, para achar o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Então, nós temos aqui que a variância, ou seja, s² é a soma dos quadrados dos desvios. n menos 1 deu 3,33. Acabamos de resolver. Então, 3,33 é quem? É a variância que está com o expoente 2. Então, o que eu faço agora? É a raiz quadrada de 3,33. Desculpem que faltou o DA aqui. Raiz quadrada de 3,33. Então, a raiz quadrada de 3,33 é 1,82. Então, o desvio padrão da nota, da média, da nota da Mary, é 1,82. Como é que eu expresso isso no resultado final, então? Média e desvio padrão. Tem que ser feito dessa forma. A média na esquerda, no caso da Mary, a média foi nota 6, o símbolo de mais e de menos, ou seja, o sinal de mais e o sinal de menos. Esse é o símbolo do desvio padrão. Fica entre a média e o valor encontrado. E o valor encontrado foi 1,82. Então, o resultado final do cálculo da Mary ficou, média e desvio padrão 6 mais ou menos 1,82. Esse é o resultado final da conta. 3,33 é a variância e 1,82 é o desvio padrão, é a raiz quadrada de 3,33. Tá certo? Então, não se esqueça, média na esquerda, o sinal do desvio padrão mais e menos no meio e o valor da raiz quadrada, ou seja, o próprio desvio padrão está aqui, 1,82. Tá ok? Agora, como desafio para vocês, resolvam as notas do Angel, da Angel e do Rust, calculando a sua média e o seu desvio padrão. Então, encontrem primeiro a média, somem todas as quatro notas e dividam por 4, encontrem a média e façam o cálculo do desvio padrão. E depois, mostrem qual desses três é o aluno mais regular, ou seja, em que o desvio padrão fica mais próximo da média. E, consequentemente, o aluno mais irregular, ou seja, aquele que apresentar um desvio padrão mais longe da média. Ok? Outras dúvidas, mais dúvidas, por favor, tragam para as aulas. Eu agradeço a atenção de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.